Olá, preciados do canal, eu estou aqui na Câmara Lu, boa Rodrigo do Santos 385, chegou Muitas novidades, meninas, estamos fechadas a loja, olha só, esquina com a Henrique Dias, olha só, Henrique Dias, a Câmara Lu baixou, olha só, minha preciosa, vários conjuntinhos lindos, e chegou a novidade de pijama que vocês estavam querendo, pijama, pijama chegou aqui mãe e filha, vou mostrar aqui para vocês, hoje a gente está sem pau de selo, olha como está aqui, pijama 40 reais a dupla, é algodão, olha só, 35, infantil, conjuntinho assim, mãe e filha, que vai ter, bacana né, e vamos ter esse conjuntinho aqui também, maravilhoso, esses aqui, ó, lindo, esses aqui todos, esses aqui todos, esses aqui todos chegam muitas novidades, meninas, acordos, conjuntos, calcinha, chegou tudo, tudo, tudo aqui para vocês, olha aí, um mais lindo que o outro, e eles tem assim, ó, uns vão ter calcinha fio dental, outros vão ter calcinha normal assim também, ó, quando é G, ó, a gente também vai ter para o SAIS, tá? aqui vai ter PMG, ó, esse com renda, tá vendo, cada modelinho bem diferenciado, ó, esse preto aqui, gente, ó, com renda, tá vendo, que show, luxo, luxo para vocês, né? olha aí, ó, olha aí, ó, esse aqui lindo, ele todo na renda, olha que bacana a calcinha dele, linda, né? olha aí, ó, esse aqui com a calcinha assim, fechinho, adorei, ó, esse modelinho também, olha que arraso, bem diferente, aqui a parte do bojo, tá? olha a nossa calcinha, olha a nossa calcinha, olha, gente, que linda essa frente, gostei desse modelinho, vamos ver se já tem vestido aqui nas nossas manecas, olha, vários, vários modelos, temos cueca box, box no varejo R$ 6,00, no atacado R$ 5,00, vai ter juvenil também, olha aí, olha aí, todos esses R$ 15,00, olha aí, que maravilhoso esse modelo, hum, tô vendo que tá vindo com muita renda agora, muita renda bacana, é Camalu, moda íntima, Rodrigo dos Santos, gente, não aceitamos cartão, tá? É só dinheiro, olha só, temos vários modelos, olha aí, esse modelo aqui, glamouroso, esses aqui vai tá R$ 15,00 também, e esses aqui? Sim, e faz parte de R$ 15,00, né? Aí, olha só, vamos ter plus size, o nosso plus size, vamos ter vários modelos plus size também, né? Já esse aqui é plus size? Já o de R$ 10,00, esse aqui? O preto até o azul, olha, gente, vários modelos plus size, tá? Desse preto, olha aí, até o azul, e esses aqui R$ 14,00, ó, quarto modelinho, de R$ 14,00 também, ó, olha aí, ó, show Camalu, moda íntima, temos o telefone aqui fixo, pra vocês entrarem em contato, a gente não vende pelo correio, mas entrega no ônibus, tá? Você vem fazer suas compras, entregamos no ônibus, não aceitamos cartão, é tudo dinheiro, valor, olha aí que bacana, esses todos R$ 14,00, esses modelão, o paredão todo de R$ 14,00, olha aí, ó, e agora com pijama pra vocês, tá? Calcinhas a busso vamos ter também, o horário de funcionamento aqui, a partir de 5 às 16, de segunda à sexta, e sábado, até as 3 da tarde, tá? Preço de atacado, 10 peças, né? Olha, todos esses valores é atacado, tá? R$ 14,00, você levando 10 peças, o de 15 que eu mostrei aí, é levando 10 peças, tá? E varejo, esse de 14, fica quanto? Os dois, qualquer um R$ 20,00, ó, varejo, R$ 20,00 no varejo, tá? Conjuntinho lá, R$ 20,00 no varejo, ainda é muito bacana o preço, hein, que é um conjunto, apenas R$ 20,00 no varejo, e no atacado, 10 peças, você comprando, sai, olha só que lindo esse, sai R$ 14,00 desses modelos, ó, Camalu, moda íntima pra vocês, rua Rodrigo dos Santos, 385, esquina, com Henrique Dias, tá? Vem pra loja, Camalu, moda íntima.